Bom dia, malta! São 8h30 da manhã, basicamente, e estamos aqui no túnel de acesso ao paddock do Autódromo do Estoril. Para quê? Para experimentar o novíssimo Megane RS. Vamos ver como é que é o Megane RS? Vamos lá então! É o mesmo tão bonito que está o novo Megane RS? Está bem giro. Lá tem estas vias alargadas, em relação ao Megane normal, vale assim uma arma. Eu estou a gostar muito do carro ao vivo, porque mesmo nestas cores assim, bastante arriscadas, o carro funciona muito também, meu. Eu gosto, dá-me aqui os óculos, eu gosto do carro com o design que ele tem. Tem aqui umas suspensões um bocadinho mais inteligentes, tem as 4 rodas direcionais. Vamos tentar-se ver nestas rodas direcionais em vista. Uma das coisas que a malta nestes carros tem sempre... é uma questão importante, é a questão aqui do escape. O Megane tem aqui o escape ao meio, como tinha na geração anterior, que fica muitos dias. Depois lá adentro tem assim duas xadinhas de escape. Pelo que eu estou a ver aqui na pista, ele faz assim uns... Pode ser giro, lá adentro, não sabemos como é que o 1.800 vai cantar. Portanto, acho que é importante desenvolver lá adentro também. A nível de motor, temos aqui o 1.800, que é o turbo. Antigamente tínhamos um 2.0L turbo com 265 cv. O 205 era na versão básica, mas tínhamos a versão trófica com 265 cv. Este temos 280 cv. Portanto, aqui o do nosso 1.800. Toda a gente tem 2.0L, então eles têm 1.800. Vamos ver se faz diferença ou não. O Type-R, por exemplo, tem mais 40 cv do que este. Mas a Renault tem aqui uma afirmação que demonstra alguma confiança no produto. Portanto, o que eles dizem é, nós não precisamos os 40 cv a mais que o Type-R tem, por exemplo. Porque o nosso curva tão bem com este sistema Ford Control, um carro tão ágil, tão dinâmico, que não nos assusta ter menos 40 cv. A nível de preços, este carro começa ali nos 38.000 e qualquer coisa e depois vai com a versão manual. Ah, porque este carro é dos poucos que têm as duas opções, caixa automática e caixa manual. Em caixa manual, na versão Sport, na versão Cap, temos aqui um carro a mandar-se para os 38.000 e qualquer coisa de euros. Queremos a versão com dupla embreagem. Já vai para 40.000 euros, que ainda continua a ser um preço bastante competitivo, ainda assim. A nível de interiores, temos estes bancos bastante desportivos, que são muito parecidos àqueles que a gente já tinha no Megane GT, acho que é assim que se chama, GT Sport, ou Sport GT, não sei. E são em tecido, o volante é igual, as patilhas é igual, tudo isto é igual. Portanto cá por dentro, apesar de ter aqui uns apliquezinhos a imitar o carbono, é um Megane absolutamente igual às versões mais desportivas que existem até agora. Uma novidade que este carro tem, é aqui nas versões Perso, que dá para definir bastantes coisas para a nossa condução. Nomeadamente, o controle de tração, o motor se queremos em Race e não sei o quê. O nível de saída de escape. Temos também o conforto térmico, não faço ideia. Design do som do motor, Sport, ok? Deve ser este sonzinho aqui dentro do carro. Temos aqui um SC Sport e Off. E temos sistema de condição dinâmica também Race. Portanto, temos aqui muitos modos configuráveis. Já acabei de montar aqui as GoPros no carro. Tenho uma confissão para vos fazer. Vocês sabem que eu tenho um fraquinho pelo i30N, não sabem? Pronto. A partir daí, o benchmark para mim está estabelecido. A nível de feeling e prazer da condução. Agora, eu estou muito curioso para experimentar este. porque também é uma tração dianteira com preço muito equivalente ao i30N. Com também semelhante potência. Este tem mais de 5 cavalos que o i30N. Faz um 0 a 100 melhor que o i30N. Este faz 5.8 0 a 100. O i30N faz 6.1 ou 2 ou 3. Não faço ideia. Estou muito curioso. Estou muito curioso para ver. Fala, da minha vida comigo, César. Que já fez aqui uma voltinha só para mostrar o que é que o carro anda. E a verdade é que o carro anda bastante bem. Da tua experiência que tens tido aqui em pista, ou seja, não vai ter tempo para fazer grandes experiências. O que é que tu denotas deste tal eixo traseiro direcional? A nível de entrada em curva? A nível de... Se tem demasiada rotação do eixo traseiro ou não? Sim, eu não acho que tenha demasiada. Eu acho que tenha indicada. Certo. Eu acho que tenha indicada. Pronto. Acho que o sistema ProControl não está muito bem desenvolvido. Aham. Dizendo-se imenso. A passagem, a tentar escorregar, não é escorregar. É exatamente o objetivo do sistema ProControl. Porque este carro usa o mesmo sistema ProControl do Megane normal, mas o sistema tem dois tipos de comportamentos. Portanto, acima e abaixo dos 40 km ou 50 km por hora, 60, ele... Portanto, abaixo dessa velocidade ele roda as rodas traseiras em contrário às rodas dianteiras, mas a partir de certa velocidade, se faz 60 km por hora, já o faz no mesmo sentido. Porém, aqui no RS esse limite passou dos 60 para os 100 km por hora. Se chegamos a falar de Modo Race, sim. Ou seja, estamos andando com o Modo Sport e até 60 km por hora, as rodas de trás viram no sentido, a partir dos 60 km por hora, no mesmo sentido. Ok. No Modo Race, exatamente a mesma coisa, mas aos 100 km por hora. Ok. E aí faz uma coisa engraçada, temos ali um barulhozinho de escape com uma pipoquinha, pronto. Que é uma coisa que o Megane, que o Civic Type R não tem. Este, pelo menos, faz ali um brac no final. Puxa muito bem. Não. E eu não espentei aqui o for control em treinação, pelo menos de tempos. Um carro que não tem um sonoro desagradável. Pá, trava-se bem. Sim, agora a traseira... É. Ele ajuda bastante bem a traseira a rodar. É um carro que uma pessoa tem que se habituar a não ser demasiado bruto com o Tarnin. Portanto, a primeira entrada para a curva. Num carro tradicional, a gente tem que dar um bocadinho mais de volante. Neste, temos que nos habituar logo deste cedo. Temos que ter mínimos movimentos do volante, não é? Portanto, aquilo que a gente normalmente acha que é uma ganda guinada, no Megane temos que ser muito mais gentis com o apontar do carro. E se uma pessoa conseguir fazer esse chip rapidamente, o carro torna-se bastante previsível, eu acho. O carro acelera muito bem. Os 80 cavalos estão aqui todos presentes. O carro tem muita boa tração. Por exemplo, vamos experimentar aqui à saída desta curva. Ele põe a potência no chão de uma maneira bastante civilizada. Mais ou menos. E largamos aqui um bocadinho de baseada a trajetória. Mas ele também está muito bem. É, não é? É muito previsível o chassi. Esperei que fosse mais irritante o eixo traseiro. Gosto do som. Apesar de não ser o som exuberante, como o i30N, por exemplo. Gosto dos raterzinhos que ele faz lá atrás. Mas, agora, fazer alguns egzags claros. Está muito forte. Pois é. Não, não. Completamente, sim. Parece que a traseira está em cima daqueles carrinhos de supermercado. E há bocadinho eu a vir-vos a entrar aqui no pitlane. Vocês viram o volante e vê-se fisicamente as rodas traseiras a virar com o carro. Portanto, o carro parece que roda ali sobre um eixo muito estranho. Portanto, foi isto o meu brevíssimo contacto aqui com o Megane RS. Depois pode ser que a gente consiga fazer o ensaio com um bocadinho mais de tempo. Agradecer aqui ao César a desmodidade e a paciência para atuar aqui um... um youtuber. Não há nada que agradecer. Olha, desejo-te um bom trabalho o resto do dia. Obrigado. E corra tudo pelo melhor, está bem? Rádio PEDRO Rádio PEDRO Tchau, tchau.